A gabapentina é uma medicação usada no tratamento da epilepsia, da neuralgia pós-herpética, da dor neuropática e de dores crônicas, da síndrome das pernas inquietas, no transtorno de ansiedade e no transtorno bipolar como tratamento adjuvante. Ela é um análogo do aminoácido leucina e se liga ao receptor alfa-2 na subunidade delta dos canais de cálcio, diminuindo assim a atividade neuronal excessiva. As doses usuais são de 900 a 3.600 mg ao dia. É uma medicação que vem em apresentações de cápsulas de 300, 400 ou 600 mg. E aqui embaixo alguns nomes comerciais mais comuns. Entre as vantagens, é uma ótima medicação para dores neuropáticas, tem poucos efeitos adversos, geralmente é bem tolerado pelos pacientes, tem poucas interações com outros remédios e pode ter um bom efeito em pacientes com fibromialgia. E aqui eu vou deixar para vocês os efeitos colaterais mais comuns. E aqui eu vou deixar para vocês.